Olá, acadêmicos do curso de Educação Física e demais espectadores. Eu sou a professora Priscila, da disciplina de Didática, e é um prazer estar interagindo com vocês através dessa videoaula. Como vocês podem observar, estamos num contexto escolar. Esse colégio é o Colégio Estadual Dr. Chafik Kuri, no centro do município de Rio Azul. Esse colégio, ele atende o Ensino Fundamental II, que compreende o sexto ao nono ano, também a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e o curso de Formação de Docentes, que é o antigo magistério. O objetivo dessa videoaula é que nós possamos ampliar as nossas reflexões realizadas já através dos materiais disponibilizados no Moodle, através do planejamento de ensino. O objetivo principal é que a gente possa fazer uma articulação com essas discussões, com a especificidade da Educação Física. Para isso, nós convidamos três professoras que atuam com a Educação Física na Educação Básica para que elas possam nos auxiliar nessa discussão. A nossa videoaula vai estar dividida da segunda forma. Inicialmente, iremos retomar algumas discussões em relação à concepção sobre planejamento. Para isso, temos como base o professor José Carlos Libani, que é um grande estudioso da área da educação. Posteriormente, utilizaremos dois documentos que são subsídios para o trabalho do professor, que servem para orientar a prática pedagógica do professor. Dessa forma, buscamos a contribuição das professoras que atuam com a Educação Física na Educação Básica. Em relação ao planejamento, nós vimos ao longo da nossa disciplina que é um momento fundamental de reflexão para o trabalho do professor. De acordo com o professor Libani, o planejamento é um meio para que o professor possa organizar as suas ações pedagógicas. Dessa forma, além desse momento de reflexão, é um momento também de pesquisa. Libani ainda comenta que é importante que consideremos que a escola, assim como os professores e os alunos, fazem parte de uma dinâmica de relações sociais. Dessa forma, tudo o que envolve o contexto escolar, tudo o que acontece no contexto de ensino, está fortemente influenciado por questões políticas, econômicas, sociais e culturais. Dessa forma, é importante considerar que os elementos que compõem o planejamento de ensino, como nós vimos no nosso material da disciplina, entre eles os objetivos, a metodologia e os conteúdos de ensino, estão recheados de implicações sociais. Dessa forma, é também um ato genuinamente político. A partir disso, é importante compreender o planejamento para além de uma atividade simplesmente burocrática de preenchimento de formulários e cumprimento de prazos. O planejamento deve ser entendido como uma atividade de reflexão, que a partir dele, possamos definir as nossas ações e também as nossas opções. A partir disso, compreendemos o planejamento como um ato intencional. Para que possamos dar continuidade das nossas discussões a respeito do planejamento, considerando a especificidade da educação física, contamos com a contribuição das nossas professoras que atuam com a educação física na educação básica. A professora Jaqueline, que atua há 24 anos com o ensino fundamental e o ensino médio. A professora Maria Luciane, que atua há 19 anos também com o ensino fundamental e médio e já atuou com os anos iniciais. E a professora Carla, que atua há 12 anos tendo experiência também no ensino fundamental e o ensino médio e atualmente está trabalhando com a formação de docentes, que é o curso do magistério. Para iniciar essa discussão, nós temos como base dois documentos que são norteadores do trabalho do professor, que são utilizados quando o professor elabora o seu planejamento de ensino. No estado do Paraná, nós temos as diretrizes curriculares da educação básica e na escola nós temos o projeto político pedagógico. É importante ressaltar, nós já fizemos essa discussão nos materiais da disciplina, que o projeto político pedagógico é um documento que é elaborado na instituição de ensino, com o coletivo escolar, e ele é elaborado a partir das especificidades do contexto no qual essa escola se encontra. Então, cada instituição possui o seu projeto político pedagógico. As diretrizes curriculares aqui do estado do Paraná, ele é um documento norteador do trabalho do professor. Dessa forma, ele oferece os fundamentos teóricos e metodológicos da disciplina da educação física, assim como os fundamentos para a organização do trabalho do professor e define os conteúdos estruturantes, que devem ser obrigatoriamente contemplados no plano de trabalho docente. Esses conteúdos estruturantes da educação física é o esporte, jogos e brincadeiras, ginástica, lutas e dança. No projeto político pedagógico da escola, entre outras concepções, nós encontramos uma definição do plano de trabalho docente. Dessa forma, o plano de trabalho docente é o documento que faz a mediação entre o professor e o seu trabalho em sala de aula. Nele, os professores delineiam o trabalho a ser realizado no dia a dia. Neste colégio, os professores realizam seus planos de acordo com as diretrizes curriculares, que é o documento que foi mencionado anteriormente. A cada bimestre, por série, e terão como prazo de entrega à equipe pedagógica até 10 dias de início do bimestre. É importante considerar que essa organização do plano de trabalho é diferente em cada instituição de ensino. Nós temos também, nesse documento norteador, uma concepção a respeito da educação física. Entende-se a educação física como uma área de conhecimento da cultura corporal, de movimento, e a educação física escolar como uma disciplina que introduz, integra o aluno, formando o cidadão que vai produzi-lo, reproduzi-lo e transformá-lo, instrumentalizando-o para usufruir dos conteúdos em benefício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Então, a partir dessas concepções a respeito do planejamento, e também dessas concepções que estão nesses documentos norteadores, eu gostaria da contribuição das professoras, a partir de suas experiências com a educação básica, a respeito da especificidade do planejamento nas aulas de educação física. Professora Maria Luciane, qual é a importância do planejamento para o trabalho do professor de educação física? Então, na verdade, o planejamento é o elemento-chave no processo de ensino aprendizagem, ensino aprendizagem do aluno e no processo de ensino do professor. É um documento que norteia, que vai ser o parâmetro, pontuando os conteúdos a serem trabalhados, traçando os objetivos e as expectativas de aprendizagem que a gente vai ter. E também, nesse planejamento, a gente vai colocar as atividades a serem desenvolvidas, os recursos que a gente vai utilizar, a maneira como se avalia os alunos. E é importante destacar que esse planejamento é sempre construído. A gente conhece a turma e, a partir daquele momento, se faz um planejamento inicial, mas ele tem que estar sempre sendo retomado, porque as mudanças ocorrem e a gente vai desenvolver um planejamento para três sétimos anos diferentes e nem sempre vai trabalhar a mesma coisa, porque cada um é diferente. Então, a gente vai construindo à medida que você vai trabalhando com eles. Professora Carla, como que ocorre o planejamento nas aulas de educação física? Como que é organizado? Então, professora, nós temos o costume de nos reunir, as três, para que esse planejamento saia de uma maneira adequada, conjunta, e que a gente consiga dar sequência nele. Então, como você mesmo comentou, o documento que nos norteia as diretrizes curriculares e também o PPP da escola, dentro desse contexto, nós temos conteúdos a serem trabalhados, então, por isso que nós optamos por sempre realizar esse planejamento em conjunto. Claro que a metodologia, a maneira com que cada uma trabalha é diferente, mas dentro do planejamento, nós conseguimos, então, dar essa sequência. É interessante essa colocação da professora, que a gente pode relacionar com as dimensões do planejamento que nós vimos nos nossos conteúdos da disciplina, que diz respeito à dimensão coletiva, que é o momento que vocês sentam para planejar e definir as ações ao longo do bimestre, e a dimensão subjetiva, que está relacionada, mas à característica própria da professora e o seu modo de organizar as suas aulas. E como a professora Maria Luciane comentou, nós iniciamos com a turma, conhecemos a turma para daí, de repente, fazer adaptações. Então, no decorrer do ano, dentro do nosso calendário escolar, nós temos alguns momentos em que nós nos reunimos, para o planejamento, para o replanejamento. Então, esses momentos são de grande importância dentro da disciplina, de qualquer disciplina, porque, como foi comentado, é o que norteia o nosso trabalho. Isso também configura a flexibilidade do planejamento. Quando nós elaboramos um plano, nós precisamos revê-lo, reavaliá-lo, e, se for necessário, realizar as alterações que forem precisas para garantir o processo de ensino e aprendizagem da melhor forma possível. Professora Jaqueline, quais os desafios do planejamento na educação física e também na educação base? Então, como atualmente nós devemos oportunizar os conhecimentos produzidos pela humanidade, o grande desafio hoje é conseguir chamar a atenção. Com toda essa tecnologia que nos vem, os alunos hoje, cada dia, mais sedentários, então nós temos que nos preocupar em como trazê-los e fazer com que a educação física seja sempre, não só educação física, mas todas as aulas, elas sejam atrativas para os alunos. Então, o grande desafio é chamar a atenção. Outro desafio é trabalhar e envolver todos os conteúdos, porque trabalhar e contemplar tem uma grande diferença. E dentro da educação física nós temos muitos elementos articuladores. Como você já colocou, nós temos estruturantes e daí dentro dos estruturantes nós temos os articuladores. Então, nós temos os elementos articuladores que são a cultura corporal e o corpo, a ludicidade, a saúde, o mundo do trabalho, a desportivização, o técnico e o tático, o lazer, a diversidade, a mídia. E dentro de duas aulas semanais a gente tem que se virar nos 30. É muito pouco para realmente a gente fazer com que os alunos vivenciem e se envolvam. Acabamos algumas vezes só contemplando os conteúdos. Muito importante essa colocação da professora. Também é uma das discussões que nós fizemos no nosso e-book em relação às condições de trabalho do professor. e isso também caracteriza esse processo de planejar como um momento de reflexão e de pesquisa a partir do que foi mencionado. Eu agradeço a contribuição das professoras, tenho certeza que enriquecerá muito os conteúdos da nossa disciplina. Agradeço também ao diretor Mariano Tiski e à diretora Lucimari por nos proporcionar esse momento de utilizar essa instituição e me coloco à disposição para futuros esclarecimentos através do Moodle. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.